Oi, galerinha! Tudo bem? Muito bem! E aí, como foi a semana de folga de vocês? É? Vocês brincaram bastante? Se divertiram? Olha, você foi passear? Nossa, que legal! Muito bem! Meus amores, olha só, vamos começar então? Ai, eu tava morrendo de saudade de vocês. É verdade! Vamos lá? Vamos começar? Sim? Hoje a Tia Ju preparou uma brincadeira muito legal e divertida. É! Onde nós vamos fazer a associação das cores, nós vamos aprender as cores. E aí, nós vamos ver os iguais, aprender as cores iguais. Então, vamos lá! Olha só! Isso! Que cor é essa aqui? Amarelo! E é essa? Azul! Peraí! E essa aqui? Preto! Muito bem! E é essa? Lilás! Essa? Vermelho! Essa? Verde! Esse daqui é um outro tom de verde. Esse aqui? Laranja! Esse aqui? Marrom! E por último, a cor rosa, né? Mas aí, vocês podem estar fazendo do jeitinho de vocês em casa, tá bom? E aí, nós vamos brincar do jogo da memória. Onde nós vamos virar as figuras, né? E aí, nós vamos brincar, tá bom? Então, a Tia Ju vai mostrar pra vocês, tá bom? Eu já venho! Olha só o que nós vamos fazer agora. Nós vamos pegar elas, tá vendo? E aí, a gente vai misturar todas elas, tá bom? Isso! Nós vamos fazer, ó, bagunça com as cores, tá vendo? Isso! Vamos misturar, pra que a gente não pegue as cores e... Isso! Pra não ficar uma do ladinho da outra. E aí, junto com o papai e com a mamãe, ó, nós vamos colocar as figuras, tá vendo? De cabeça pra baixo, tá bom? Um, pra que a gente consiga adivinhar aonde está a outra cor, tá vendo? Isso! Muito bem! E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar... Ó, a Tia Ju pegou uma cor. Que cor é essa? Vermelho. Aonde será que está o outro vermelho? Olha, eu achei! Então, eu fiz um ponto. Então, eu guardo. E aí, a gente vai pegando até a gente achar todas as cores, combinado? Muito bem! Enquanto isso, a Tia Ju vai colocar uma musiquinha falando sobre o jogo da memória, tá bom? Muito bem! E aí, a gente vai brincando e se divertindo, tá bom? Muito bem! Então, vamos lá! O jogo da memória eu vou jogar Presto atenção e vou lembrar O lugar da peça e do seu par Tenho que saber, vou acertar Tenho que saber, vou acertar O jogo da memória eu vou jogar O jogo da memória eu vou jogar Presto atenção e vou lembrar O lugar da peça e do seu par No lugar da peça e do seu par Tenho que saber, vou acertar O jogo da peça e do seu par Tenho que saber, vou acertar O jogo da peça e do seu par Para você que nos assistiu até agora O nosso muito obrigado Se você curtiu E olha só Faltou só mais uma Olha só Conseguir achar todas as cores Todos os pares Que são iguais Muito bem, meus amores E aí, meus amores Gostaram da brincadeira? Muito bem! Eu também adorei É! A Tia Ju esqueceu de falar, né? Eu fiz com folha de sulfite Peguei o molde do círculo e fiz Cada um pode usar a imaginação A criatividade, tá bom? E fazer do jeitinho de vocês Tá bom? É, só que eu quero ver Me mandem fotos, tá bom? Muito bem! Milhares de beijos Brinquem, se divirtam de montão, tá bom? Muito bem! Beijos! Até amanhã!